Ficou na mansão E como é que era a sua vida lá? Ah, era o tempo inteiro gravação Antigamente tinha um quarto só pra todo mundo Era um quarto pra homem e mulher Não tem esse negócio de separar homem e mulher Porque antigamente a galera respeitava, não tinha nem regra Precisou ser colocado regra Pra as pessoas tentarem seguir algo Porque se fosse depender da galera Que era antigamente, não precisava ter regra Porque todo mundo tinha educação Hoje em dia as pessoas não tem educação lá dentro Aí fica um pouco mais difícil Hoje o pessoal não respeita lá Ah, é mais difícil, né Vai dormir, agora tem horário mais pra dormir Pra acordar e tal Esquece luz acesa, deixa tudo sujo Tem ter louça Eu acho que é a casa da mãe Joana O pessoal é porcão Ah, tipo assim, você mora lá com a sua mãe Aí você foi convidado pra um lugar Sua mãe faz tudo pra você E aí sua mãe não tá lá pra fazer, o que você vai fazer? Vai deixar pros trouxas fazer, tá ligado? Porque é mal acostumado a gente que não aprendeu em casa Que você tem que lavar seu prato, seu copo Mander sua higiene, dar descarga Que acho que é o mínimo, né mano? Você cagou, limpou o cu lá Fez xixi, a puta que pariu, mano Dá descarga no bagulho, tio As mina menstruada lá Tá ligado? Tipo, bagulho sem noção, mano É uma coisa comum, né mano? Mas isso vem da educação de casa também É o mínimo É, com certeza É que infelizmente se essa pessoa faz isso lá Ela faz isso em casa e deixa pra mãe, né? Tá louco, mas é foda Ah não, é foda A gente vê muita coisa Essa convivência que eu tive lá na época Pra mim foi muito bom Pra tipo, essa pessoa que eu tornei hoje Tipo assim, eu fiquei um ano fora da mansão E o Toguro em um ano sempre me chamava pra voltar Sempre Sempre que ele via alguma coisa minha lá Ô, volta na mansão Volta na mansão Eu cheguei umas duas vezes Mas não pra ficar Só pra passar lá e dar uma movimentada Dessa vez ele queria que eu ficasse pra morar Aí eu acabei ficando pra morar Mas foi bom pra mim A experiência de ter passado da outra vez Mas eu sempre fui uma pessoa Que meus pais me deram educação Eu sempre soube meu espaço Eu sempre soube meu limite Então eu nunca Acredito que eu nunca Invadir o espaço de ninguém ali Sabe? Acredito que eu sempre faça Fiz ali a minha parte Então Mas chegou a ter alguma treta Com esse pessoal por causa Várias Várias, sempre tem, né? E como que foi as tretas? Como que era? As cobranças, né? Tipo, não é Ah, é que eu sou tipo Cobrança, mano É que assim, Rafa Eu sou o tipo de pessoa Que tipo assim É, tem a moça que limpa lá Tá ligado? Aí a menina tá lá O pessoal acha que só porque A moça limpa lá Organiza, passa uma vassoura e tal Acho que são a empregada deles Mas não sai do bolso deles Então eles não tem que ver Como é a empregada deles Porque não é nada deles É da mansão Entendeu? Já o pessoal já confunde Acho que a mina é a empregada deles Então vai deixar os bagulhos lá pra fazer Então eu sou o tipo de pessoa Que quando eu vi a louça lá Independente se a mina Tava lá limpando Fazendo a parte dela Não ia até zoar Falava assim O nome dela é Emily Eu falava E aí, Emily? O pessoal tá achando que você é empregada, hein, tio? Eu falo alto mesmo Quero que se foda Você fala Eu falo Tá achando que você é empregada, hein, tio? Tá deixando os bagulhos aí pra você fazer É a empregada da casa aí, hein, gente? Então quem tá pagando pra ela? Quem tá pagando mais? Eu falo, calma, que se foda E a galera fecha a cara E a galera fecha a cara Mas eu falo, olha lá Louça suja, mano O banheiro todo arrebentado Cheio de cabelo, tudo sujo, mano As mina Tem a mina lá que é a sereia Tem problema nas pernas e tal Vai entrar no banheiro e escorrega Que deixa o bagulho tudo sujo Zoado, molhado Bagulho é questão de consciência Exatamente Acho que é o mínimo Sabe quem ela parece, Barbinha? A Ingrid, né? A Ingrid, a pequena Não parece, produção? Não parece muito? O jeito de falar não tá nem aí Meu, a gente tem uma menina Que trabalha lá no Profissionais Que ela é muito parecida assim O jeito de falar É bobo Ela vê o pessoal parado Ela fala, e aí, caralho Você acha que eu sou sua empregada, porra? Tá moscando? É, vai Tá moscando Ela fala mesmo, mano Ela fala aí Eu não tô ganhando mais que você não Você ganha igual eu, meu Então vai fazer também Vai lá pegar as caixas de cerveja lá em cima, porra E ela é pra frente Mas tá certa mesmo, mano Se todo mundo pensasse assim Se todo mundo fizesse um pouquinho Não pensaria pra ninguém, né, mano? Exatamente Eu acho que, tipo assim É uma questão geral Tipo assim Você tá numa empresa Você bate seu cartão lá Sei lá 8 horas 9 horas da manhã Você sabe que você na sua casa Você vai levantar uma 6 e meia Vai se arrumar Tomar seu banho Sei lá O que você vai fazer Pra você sair de casa E bater seu cartão Certo? Só que as pessoas lá dentro Não vê como uma empresa Então, tipo Foda-se Se tiver que acordar 9, 10, 11, meio-dia Uma hora da tarde Três horas da tarde Tem alguém que levanta E acha que tá com a vida ganha Entendeu? E às vezes o pai lá não vê, né? Então aí o pai acaba tirando Quem faz os bagulhos Mas faz parte, né, mano? Tipo A vida é assim A gente às vezes nunca sabe Porque você tá dando mais oportunidade Pra um do que pra outro Quem vê a luz ali dentro São eles, não sou eu Com certeza E você teve duas passagens lá Duas passagens Essa foi a segunda A primeira durou quanto tempo? 8, 10 meses Mais ou menos Que foi o tempo Tipo de eu fixar Pra ficar mesmo lá Ainda ficava indo e voltando pra casa Pra fixar E agora eu fiquei dois meses Dois meses Não aguento ficar mais Dois meses e pouquinho Ah não, na verdade Tipo Vieram pra mim e falaram assim Ah, mano Tamo cortando a galera aí Da mansão e tal, né? Que na verdade Tamo cortando só quem eles querem, né? Quem é A preferência pra eles E aí Falaram que tava cortando e tal Aí tipo Eu já tava meio De saco cheio lá Porque também fizeram as macumbas Os bagulhos lá dentro Eu que tirei os bagulhos de lá Eu já tava meio Tipo Sem paciência Aí eu falei Ah, quer saber, mano? Também vou sair fora então Já que tipo Não fazem muita questão O Toguro sabe disso, mano Falei com ele ainda hoje Aí ele falou Não, mano Só tô resolvendo os bagulhos e tal Não sei o que Eu falei Ah, parceiro Eu tô aqui, mano Precisa de mim Eu só vou estar sempre aqui, sabe? Não sou Nunca vou ser ingrata Foi ele que abriu as portas pra mim Inclusive pra eu estar aqui hoje Conversando com vocês Com certeza Foi através dele Senão eu seria só mais uma menina Que tinha 400 pessoas ali no Instagram E... Tá ligado? Então Tipo Eu sei que eu sou grata por ele Porque ele que fez eu ser a pessoa Que eu tô me tornando hoje Assim Ele que foi abrindo as portas pra mim Então Cara Não tenho nada contra ninguém Eu acho que deveria melhorar Muita coisa ali dentro Mas é a questão de quem convive ali Que sabe, né? Quem administra Quem faz o financeiro Quem trabalha lá Quem vê as câmeras Enfim, é Mas muitas das vezes O procuro não sabe dessas coisas Assim que acontecem Ah, não Saber ele sabe, né? É o que ele não vê A gente só vê aquilo que a gente quer, né? Tudo na vida é assim A gente só vê o que a gente quer Essa é a realidade